O mundo estremece quando Satoru Gojo foi selado Na ausência dele Yuta é o mais apropriado Pra matar Yuuji em minha mão socorro E agora tá morto e tá doente A cada toque um lamento, contato maldição Como um casamento, separe na minha mão Copio teu mundo, só não prometo sem dor Pois essa é uma forma de compreender o amor Tigra, especial, seguido pelo mal É que a minha rainha tem um poder que você não imagina Maldições fazem fila, katana, fatia Yuta elimina, na expansão de domínio O amor domina Ei, não é culpa sua Entendei que tá doente, pede pra mim Você é importante pra ele E foi por isso que eu te revivi Seu suco na terra Seu corpo eu cuido Dessa situação Eu garanto que eu te executo Quem jaco, se prepare Começou uma banca Já tô sabendo que um dos grandes caiu Feiticeiro de grau Feiticeiro de grau Especial surgir Grau especial contra dois feiticeiros como Yeah, oupe o teu mundo Só não prometo sem dor Pois essa é uma forma de compreender o amor Tigra, especial, seguido pelo mal É que a minha rainha tem um poder que você não imagina Maldições fazem pilota, tá na fatia e eu te elimina Na expansão de domínio, o amor domina Pedro tá com medo, muito bem você é esperto Mas eu tenho um desejo, então vamo lutar mais perto E choqueira e não mire civis, mas não hesitaria Por conta da população que o meu poder se escondia O meu poder total, não vou mostrar isso não Mas aparentemente, cês são um problemão Então por favor me ouça, rica me empresta tua força Você notou que o meu poder, o seu poder combina Pelo próximo 5mm vai dar poder de rica Me ofereço uma arma, fala mal de suada Se eu falei, ninguém vai se mexer Então essa é sua estratégia, uau Vocês viram, copia até meus amigos, uau Mas se vocês querem assim, uau Essa é minha expansão de domínio, uau Copia o teu nome, copia o teu nome, só não prometo sorrir Hoje é só uma forma de compreender o homem De grau, pecho Seguido pelo mal É que a minha rainha tem um poder que você não imagina Maldições fazem fila, katana, fatia, yuta elimina Na expansão de domínio, o amor domina Só trobojo liberto, então começa a lutar dos mais fortes Yuta caminha em direção, aquele que descaminha junto da morte Acabar nunca mataria ninguém, eu jurei que mataria alguém Precisei e nunca vai ver o amigo, como a face longe de estar bem Cabeça voando, yuta te finaliza Quem tinha falado que corvo morto o caminho Expansão de domínio O meu poder copia seu poder, contra esse poder que foi copiado Reside em laminas desse domínio e eu garanto que eu vou utilizá-los E esses poderes só eu posso usar Satoru Gojo aqui já não está Cabe a mim, tu assume o lugar Rei das maldições, eu vou te enfrentar Você tá no combate, não importa se renovar Mas a ordem é dada, não se mova Puro amor, muito amor Como nós melhoramos, hora, travasse e amor Manípulo espaço, através da superfície Barreiras impenetráveis, através de um shikigan Palavra amaldiçoada, ouça bem o que eu disse A clara evidência permite eu ver o futuro mais Cada poder copia do Jesus em batalha Se aplica a você, com a cara desmentelada Arriscar de jacorra Vão me mostrando que talvez essa seja a última vez Mas ainda não terminei Olha atrás de você Atrás de você